E aí, gente lindra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos testar hoje produtos viralizados. Maquiagens viralizadas no TikTok e no Heels. Eu vou começar com base. Essa daqui é a base da Natura Una, a base Serum. Inclusive, eu vi um vídeo no TikTok sobre ela falando por que a base de 200 reais viralizou e ninguém tá falando dessa base. Eu peguei na cor 15Q. 15Q, a gente vai falar frio. E quero apresentar pra vocês minha nova amiga. Ela vai fazer o vídeo comigo hoje. Pode entrar... Olha o tamanho dessa espinha, cara. Olha o tamanho. Inclusive, olha aqui. Gente, é tudo hormonal, assim. Eu tô odiando. Mas faz parte, né? Vamos ver, inclusive, o poder dessa base. Ela é uma base Serum e ela tem a textura bifásica. Ou seja, você precisa, ó... Ouviu a ASMR aí? Chacoalhar ela é tipo uma água. Parece uma água, gente. Eu nunca vi uma base tão, tão líquida quanto essa da Natura. Mas vamos lá. Ó, vou até fazer um negócio, peraí. Vou colocar aqui pra vocês... Nossa Senhora! Cheguei todo mundo aí. Opa! Opa! Pessoa aqui não entende muito de gravidade. Olha isso! Extremamente líquida. Vou até pegar aqui o que caiu, que eu tô com dó de gastar essa base. Gente, ela tem um cheirinho delicinha. Ela é levemente translúcida. Você consegue ver minha pele por baixo, ó. Vou deixar vocês assim, com essa distância bem de pertinho. Olha essas espinhas. Que coisa mais... Horrível! Agora vamos espalhar isso aqui. Nossa, ela tem uma textura que você coloca na pele. Parece um abracinho. Parece que ela é quentinha, sabe? Não sei explicar. É aquele cafezinho quentinho no frio. Muito confortável na pele. Olha que linda! Sabe o que parece? Que quando você vai espalhar, por ela ser tão líquida, ela vai perder a cobertura. Mas não é isso que acontece. Ela tem uma pigmentação muito boa. Ainda assim, mantém uma naturalidade. Inclusive, a proposta dessa base aqui é uma base de alta cobertura. Tem leveza e efeito natural. Leveza? Temos. Muito. Efeito natural? Também notei. Porque você consegue ver minha pele por baixo. Mas ainda assim, ó. Ela tem uma boa cobertura. E diz que é construível também, né? Mas, ó. Vamos comparar aqui com o meu rosto. Ó, metade com. A cor, inclusive, ficou muito boa. E metade sem. Tô um pouco vermelhinha assim, porque minha pele tá sensível. Gente, sempre que eu tô gravando pra vocês, eu tô meio estrada, né? Que loucura. E aí, minha pele tá sempre o caco. Eu não suporto mais. Ó. Tem que tomar cuidado, tá? Não vai fazer a cagada de você tá prontinha pra sair com o seu look. E decide fazer a maquiagem com essa base. Antes de sair, você vai estragar seu look. Porque ela é muito líquida. Olha. Gente, ela é uma delícia de espalhar. Sério. Eu vou falar pra vocês que eu já testei ela. Eu gravei um vídeo pro Rios. Que acabou não indo no ar, porque eu não gostei do resultado final. Então, essa daqui... Já temos primeiras impressões. Olha que leveza. Gente, você não sente que tá usando a... Parece que você passou um hidratante delícia no rosto. Porque é tipo um abraço quentinho mesmo. A sensação que ela dá na pele. Olha que bonita. Olha que naturalidade. Aí, o que você faz? No meu caso, como eu tenho bastante olheira e tô com algumas espinhas, a gente vem com um corretivo bem pontual pra deixar uma pele bem natural. Que é isso que... Assim, eu amo essa pele natural hoje. Então, vamos construir aqui mais uma camadinha, ó. Certo. Aí, ó. Vamos ver se ela constrói bem aqui. Olha, é uma das bases mais bonitas que eu já testei, viu? Eu achei que na minha olheira não ficou muito boa. Por quê? A gente tem que camuflar, né, gente? Mas olha aqui. Olha isso aqui. Essa região central. Que é o que mais aparece no nosso rosto, que é o centro, né? Tem uma base que eu tô louca atrás. Eu não acho nem a pau. É a Retinol do Boticário na cor 15. Gente, esgotado em todas as lojas. Mas no site já tá esgotado tem um mês. Mais de um mês, na verdade. Não consigo achar. Eu quero muito testar essa base. Olha que linda. Oh my God, I'm completely in love, girls. Ah, bom, entendi tudo. É isso. Vou passar um corretivo e vocês vão ver essa pele. Tcharam! Olha só, gente. Que pele natural. Deixa eu chegar mais perto ainda. Tirando as minhas verrugas. Que tão parecendo verrugas agora, né? Olha que linda. Você não sente que tá de base? Eu não selei com pó. É assim, é normal uma base acumular. Tá vendo? Porque, enfim, ela é uma base mais, assim... Eu não diria tão hidratante. Porque senão ela daria mais vício. Ficaria mais melequenta na pele. Eu achei que ela ficou bem sequinha, tá? E ela deixa a pele com um aspecto muito delícia. Depois a gente sela a pele. Vamos ficar com ela assim por enquanto. Outro produto que eu vi e fiquei louca. É esse aqui, ó. Creamy Shade da Drid. Ela lançou em três tons. É um produto multifuncional. Que tem um aspecto mais cremoso. Vocês vão entender. A cor 1 é essa daqui. Que ela é um branco dourado no fundinho, ó. Tá suja, assim, porque eu já usei também. Já gravei. A cor 2, ela tem um fundo rosado. Olha que lindo. E a cor 3, que é a minha preferida. Ela tem um fundo meio perolado, tá vendo? Um perolado mais escurinho, assim. Depende da luz, ó. Assim, ele é um espelho. Gente, isso aqui... Vocês não estão entendendo o que é isso. Custa na base de uns 50 reais. Eu ia comprar. Eu vi pra comprar e tudo mais. E aí, acabou que na mesma semana a própria Drid me mandou. E, gente, isso aqui é muito bom. Você passa o dedo aqui, gente, e ele é super molhadinho, assim. Bem cremoso. Parece até... Sabe o quê? Ai, aquela textura que é meio que de lantejoula, sabe? Olha isso. Gente, não tá pra brincadeira não, né? Olha. Oh my God! Olha isso aqui. Ai, gente, isso aqui é um espelho. E ainda tem um monte no meu dedo. Eu até esfreguei ele aqui no lenço imedecido. Olha como que fica. Parece lantejoula. Não sei explicar. O que é sequin, né, em inglês? S-E-Q-U-I-N. S-E-Q-U-I-N, S-E-Q-U-I-N. Como que fala isso em inglês? Eu não sei. S-E-Q-U-I-N, sei lá. Enfim. Vamos passar no olho aqui, ó. A cor 3, tá? Que é a minha preferida. Olha isso, gente. Você vai carimbando assim, ó, com batidinhas pra ele fixar bem. E é isso. É essa coisa maravilhosa. Que delícia de produto! E aí você... Ai, eu quero mais brilho. Isso daqui não está o suficiente pra mim. Ele ainda consegue construir. Ó, vou aplicar mais aqui, ó. O brilho fica mais intenso, gente. Mas assim, você tem que saber aplicar, porque se você passa muito, fica aquela textura grosseira e marcando um pouco demais a pálpebra. Então ele acaba dando textura pra pálpebra, sabe? É isso. Olha que brilho lindo. Surreal, né? Surreal! Vou passar a cor 1, que tem o douradinho aqui, ó, como iluminador. Minha pele ainda está sem selar da base, tá, gente? Olha que lindo. Se você aplica assim, ó, bem pouquinho, ele fica com um efeito mais molhado, mais natural. É tudo muito fininho aqui. Deixa eu ficar longe, vocês conseguem ver assim? Olha que lindo. Oh my God, I'm so happy. Muito fofo. Ó! Gente, isso aqui é muito poderoso. Dependendo da forma como você passa, você consegue um acabamento mais natural. Ou isso aqui, explosão de brilho. Sério, eu amei esse produto, gente. Eu achei ele, assim, incrível. Então, outro produto que, gente, tudo começou com o tal do batom que mudou de cor, né? Desde o ano passado. E eu comprei esse aqui na Shopee. Inclusive, também já fiz rios pra vocês. E olha que legal. Ele é um batom que tem uma embalagem super bonita. Eu paguei, acho que R$22,00 na Shopee. Ele é totalmente azul. Mas a questão desse batom é que você precisa tirar ele. Você passa, ele vai pigmentar a sua boca e aí depois você tira e fica com o lip tint. E é a prova d'água. É assim, é aquela boquinha. Sabe o dia de frio que você tá com a boca roxa, com a boca acinzentada? Esse batom, ele faz com que a sua boca pareça tom de estreja natural. Então, vamos fazer o quê? Primeiro, vou limpar aqui. Ele tem um cheirinho de melancia muito gostoso. E aí ele fica essa camada azul, tá vendo? Mas aqui por baixo você já consegue ver a cor rosinha. Vou passar só no lábio de baixo. Nos beiços. Que aí vocês conseguem comparar. Ó, se você não tirar ele vai ficar azul. Aí deixa aqui, sei lá, uns dois minutinhos. Olha como tá super escuro, gente. Agora a gente vem aqui, ó, e tira o azul. Ó! Ficou super rosa. O azul ficou aqui, ó, no algodão. A gente consegue comparar bem, né? E aí, ó, se você quiser tirar um pouquinho dessa intensidade, que eu nem gosto muito desse tom de rosão aqui. Daqui a pouco ele fica um vermelhinho super natural, ó. Quanto mais você passar, mais intenso ele vai ficar. Quero tirar agora. Não quero muito intenso. Tira o azul. E temos o lábio bem rosado. Olha que lindo que fica. E aí você vai assim, ó. Quem vai falar que esses lábios não são naturalmente seus? Você dá um beijo em alguém e não vai sair, porque é a prova d'água. E aí, se quiser, dá pra finalizar com gloss. Hum, fica lindo. Oh my God, I'm feeling so pretty today. E olha a nossa pele sem selar, tá, gente? Não selei a base, pra vocês verem como ela é sequinha. Todos esses produtos que eu testei aqui com vocês são produtos que eu aprovo. Tá, já tinha testado antes. Eu tô achando minha pele maravilhosa com esse glow. Assim, muito lindo. Todos esses produtos aqui, ó, tem minha aprovação. Gente, essa base é surreal de linda, né? Nem selei ela. Olha isso. Fala sério. Tô com um glow, assim, lindo, ó. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!